Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora aqui na tela da Band, estamos começando mais uma edição do Repórter Band ao vivo com você. 13 horas mais 32 minutos desta segunda-feira, dia 11 de abril de 2016, um dia que começou com chuva em diversas regiões de Santa Catarina. A você que vai trafegar aqui pelas nossas estradas, rodovias, está circulando, cuidado, cautela, tenha paciência, tenha cuidado. Chove bastante em diversas regiões, aqui na Grande Florianópolis agora deu uma parada, mas desde amanhã é aquela chuva que deixa o asfalto bem escorregadinho. Então é bom tomar todo o cuidado, dirija com tranquilidade, se tiver compromisso, antecipe a sua saída para evitar aquele transtorno do trânsito, tá bom? Um dia que principalmente aqui na capital deve ser marcado por congestionamentos e filas. Então a você que nos acompanha a partir de agora, não só na tela da Band, como também ao vivo na internet, obrigado pelo carinho da sua audiência e da sua companhia. Está lá já na página do nosso Facebook, está lá na página também, na minha página pessoal, o link para você acompanhar também no celular, no tablet e no computador. Participe conosco através do e-mail e da nossa página no Facebook, está aqui na tela. É só curtir a nossa página, você vai ter acesso a todo o conteúdo e os programas anteriores que já vão estar aqui, tá bom? Então se você quer ver alguma reportagem que passou na semana passada, é só acessar a nossa página aqui na internet e você vai ter todo o acesso a isso, tá certo? Tem também o nosso e-mail, reporterband, arroba bandsc.com.br. Através do e-mail você também pode mandar fotos, vídeos, denúncias, manda lá seu texto. A Bruninha está sempre recebendo, até no celular ela recebe o nosso e-mail, então estamos sempre ligados com você. E a nossa principal ferramenta está sempre aqui do lado, é o nosso WhatsApp, daqui a pouco está aqui na tela, aqui em cima no cantinho para você acompanhar, 48-9904-9904. Essa é a ferramenta fundamental porque você é o nosso repórter aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua rua. E nesta segunda-feira nós estávamos conversando anteriormente, eu e a Bruninha, e nós decidimos que hoje nós vamos dar espaço principalmente para alguns que recebemos na semana passada para não ficar muito velho, o pessoal cobrando depois diz, nada, você não usa, a gente manda. Então muita coisa nós vamos mostrar hoje, principalmente porque muitas comunidades com a chuva desse final de semana e dessa segunda-feira devem estar passando verdadeiros problemas, transtornos inimagináveis. Porque a lama deve estar tomando conta geral, então nós vamos trazer em detalhes aqui para você, tá certo? Olha, vocês precisam chegar aqui no pontal, foi uma mensagem que nós recebemos, a primeira que a gente selecionou, porque o morador disse exatamente isso. Nada, vocês precisam chegar aqui no pontal, na Marcelino, no pontal Marcelino, na Palhoça, e vocês vão ver várias piscinas naturais de água podre em terrenos baldios. E nós precisamos que você mostre esses vídeos para quem sabe a Prefeitura, o Poder Público, faça alguma coisa. Dá uma olhada, vamos ver? Coloca no ar. Bom, agora eu vou mostrar mais um pouco, mais um pouco daquilo que eu tenho falado para vocês de água parada aqui no lugar. Aqui é terrível, a água parada aqui. Olha só. Aqui é mais um terreno com água parada. Olha, cheio de foco de mosquito aí, foco da dengue. Vocês estão tão preocupados com a dengue, por que quem não vem se preocupar com isso aqui, então? Aí a água parada aí, ó. E isso aqui fica mesmo assim, com essa água parada aqui, ó. Cheio de foco de mosquito aqui, se eu conseguir se aproximar bem a tela aqui para mostrar para vocês. Eu preciso ver do jeito que fica isso aqui. Cheio de foco de mosquito aqui da... Pois é, a gente está vendo no vídeo que foi mandado por esse telespectador, a quantidade de poças d'água parada. Imagine agora, depois desse período de chuvas que vamos ter, onde a água acaba ficando mais limpa, e aí se torna um verdadeiro local para a procriação, a proliferação do mosquito transmissor de diversas doenças, como no caso a dengue, a chikungunya, a zika, e a que a gente vem acompanhando, que nós já temos casos em Santa Catarina de contaminação aqui no próprio estado. Então é importante também que o Poder Público fique atento a essas ações. E esse é um caso que aconteceu em Palhoça. O morador já na semana passada havia nos mandado, e antes da chuva desse final de semana, mandou esse outro vídeo que nós selecionamos hoje. E deixamos para passar hoje exatamente por isso. Imagine a situação agora dessa comunidade em Palhoça. Então a gente pede uma atenção redobrada do Poder Público, principalmente da Prefeitura de Palhoça, em relação a essa comunidade lá do Pontal, porque eles precisam exatamente que a Prefeitura faça alguma coisa para que, pelo menos, minimize, né? Caso pare de chover, para não ficar essas poças de água parada, e como ele mesmo falou, né? Água podre, né? Junta com esgoto, água de chuva e tudo, então o risco de doença aí é geral. Boa tarde, nada. Meu nome é Eunice Starosky. Sou moradora da Rua Natal, na praia de fora, também em Palhoça. Aqui não possui placa de identificação. No início da rua, nós temos uma lagoa com água parada, propícia a doenças. Ao lado esquerdo, um matagal, onde também costuma-se depositar muito lixo. A rua é repleta de buracos, e o acesso às residências é um transtorno, pois precisamos fazer uma montanha de terra em frente aos imóveis, para que a água da chuva não entre nos nossos lotes. Nós não temos mais calçadas, pois estão cobertas por terra e areia. Pessoas de idade ficam presas aí em casa, pois a areia trava os portões. Lembrando que todos da comunidade pagam o IPTU. Está aí a imagem para você, também de mais um vídeo encaminhado pelos moradores da região de Palhoça. E os moradores destacando, principalmente, que são pagadores dos impostos. Então, para os moradores da região do Pontal, da Praia do Sonho, da Pinheira, está complicada a situação. A gente está vendo, estamos recebendo muitas reclamações, e não estamos vendo as ações da Secretaria de Obras do município de Palhoça nessas comunidades. E a maioria dos moradores deixando bem claro o pagamento do IPTU. E a gente viu ali até o esgoto correndo pela rua. Até aproveitar, pedir para... Esse vídeo é um exemplo clássico, né? Pedir para os moradores, quando nos mandarem vídeo, botar o telefone nessa posição, para que não fiquem essas tarjas pretas ao lado. Para que a imagem fique até melhor no vídeo, para quem vê em casa, e para mostrar os problemas que as comunidades enfrentam. Então, ao invés de fazer com o telefone em pé, pessoal, vamos fazer com o telefone deitado, para facilitar, principalmente, para que a gente possa cobrar do poder público e das autoridades melhorias. Então, está aí. Mais um caso envolvendo a região de Palhoça e destacando. Os moradores pagam o IPTU. E até agora, nenhuma providência foi tomada. Imagine hoje, com a chuva que aconteceu, como é que não está a situação desses moradores. Agora, Nader, na Rua dos Fundos, do Shopping Via Catarina, também em Palhoça, tem um terreno abandonado, onde existia uma casa. Lá existe hoje um piscinão com água parada. Fica bem na esquina. Você vai ver ali. Tem um shopping com a esquina do shopping para quem desce para a prefeitura, bem ali perto. É bom dar uma averiguada e cobrar da prefeitura. Vamos dar uma olhada no vídeo. Deve estar cheio de focos de mosquito aí. Estou passando isso aqui para vocês, até para vocês averiguarem adiante a prefeitura. Para que a prefeitura tome providência e até acionar o proprietário para fazer uma limpeza. Olha, mais uma vez, hein? A prefeitura de Palhoça, esse terreno fica na Rua Cláudio Zaki, a Rua do Posto de Gasolina, viu? Bem no fundo do Shopping Via Catarina. Os moradores só pedem para que a prefeitura acione o proprietário desse terreno para que ele possa fazer a limpeza da área e, principalmente, para que possa tapar ali com terra ou até mesmo esses entulhos ali do resto da construção, essa poça de água parada. Se tornou uma piscina de água limpa propícia em, mais uma vez, a proliferação de mosquitos. E olha, Palhoça é cortada pela BR São Pinhum e todos sabem que os caminhões que trafegam nas nossas estradas são verdadeiros transmissores, condutores das larvas do mosquito. Que o caminhão para lá em São Paulo, onde o motorista dorme e no outro dia cedo ele vem para cá. A lona, na maioria com lona, fica uma poça d'água e o caminhão vem na estrada. E essa poça d'água, onde durante a madrugada ou durante a noite que passou, o mosquito foi lá e colocou a larva. Esse caminhão vem 12 horas que ele leva na estrada, é o tempo do quê? Da larva se transformar no mosquito. E aí ele se transforma em mosquito e aonde? Aqui na marginal da BR São Pinhum. Por isso a atenção nos municípios que são cortados por rodovias federais tem que ser redobrada. E a gente fala isso aqui, não quer ser chato, redundante. É que não adianta cobrar da gente, cobrar da população para que ele faça a limpeza das suas casas, dos vasos com plantas, pedir para que aquele vaso com água seja colocado terra, se o poder público não faz a parte dele. E aqui a gente mostra um caso clássico, onde existe a necessidade da ação do poder público porque os próprios moradores também não fazem. Aqui ó, pega esse entulho do resto da casa e joga nessa poça d'água para evitar que se torne essa piscina que a gente está vendo. Vimos isso aqui em Palhó, aqui em Florianópolis, onde tivemos que acionar o Ministério Público para uma residência. Em São José, o secretário de Obras e Infraestrutura tomou providências, colocou a máquina lá para trabalhar e deu o resultado. Em Imbiguaçu também tivemos o mesmo caso, o prefeito Ramon Wolling falou aqui, assumiu o compromisso e também deu o resultado. Agora vamos depender de Palhoça. Separamos aí três, quatro casos de Palhoça para que a gente possa cobrar. Eu até mandei uma mensagem mais cedo para o prefeito Camilo Martins, tentamos falar com a assessoria, para passar todos esses casos. Porque tem um último caso, o da Avenida Aurora em Palhoça. Olha só esse caso. Lá na Avenida Aurora, sempre que chove, os moradores ficam ilhados. Pois a água da chuva, ela não tem para onde correr. Não há rede para a água da chuva, ou seja, para a água pluvial. Não existe. Os moradores pedem para que a prefeitura faça alguma coisa. É o quarto caso envolvendo o município de Palhoça nessa segunda-feira. Coloca no ar. Olha só. A gente vê exatamente a situação. Uma rua calçada, foi feita o saneamento, mas não foi feita a rede para o escoamento da água. Está ali, ó. Segura essa coisa. Segura ali. Eu ia voltar ali só para ver a da placa. Não consigo ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver no vídeo certinho ali. É a drenagem e pavimentação da Nova Aurora, né? Está ali. A placa está aí, ó. Drenagem e pavimentação da Nova Aurora, trecho 2. Será que foi feito? Vamos ver. Vamos ver o resultado das fotos. Está aí, ó. Mostrando exatamente que não. Que a obra parou. Vamos ver que o calçamento ali com a passagem para portadores de necessidades especiais, principalmente para deficientes visuais, que é essa lajota na cor vermelha, que vem com um relevo no piso para facilitar o acesso a essas pessoas. Está ali, ó. Inacabada. Calçada inacabada. Obra inacabada. Os moradores pedindo aí para aqui a prefeitura. Então, nós já vamos. A Bruna mandou um e-mail para a assessoria de comunicação. Está ali, ó. A Praia do Sol. Praia do Sonho, perdão. A placa. Nem a placa, né? Foi colocada mais. Está aí o esgoto correndo a céu aberto. Então, vamos mandar todas essas mensagens para a assessoria de comunicação da prefeitura. A Bruna, pela manhã, hoje, mandou um e-mail para a prefeitura e, infelizmente, nós não tivemos nenhuma resposta. Fizemos questão de separar esses casos de Palhoça em respeito a você de Palhoça, que nos manda muitos vídeos e muitas mensagens, tá bom? Nós não esquecemos ainda daquele caso, daquela comunidade, lá do loteamento mãe... Loteamento... A Bruna vai falar no retorno aí para vocês aí, junto com vocês aí. Sossego da mamãe. Sossego da mamãe. Sabia. Nós não esquecemos da comunidade. O pessoal que já mandou aqui foi na primeira semana mandar os vídeos para a gente e agora de novo. Então, de repente, o Jonathan, a gente pode até ir lá no loteamento Sossego da Mamãe e conversar e mostrar que a gente está acompanhando. Tá bom, pessoal? Vamos aguardar, vamos mandar para a Prefeitura de Palhoça. Vamos torcer para que o prefeito e para a assessoria de comunicação nos dê alguma resposta em relação a todos esses vídeos e reclamações que recebemos. Olha, Nader, queremos falar para você de um vazamento de água na rua Ed Virgens que fica na Barra do Arilhu, em Palhoça. Já faz mais de um ano a gente liga e eles nunca vêm arrumar. Tá dando muito mosquito na região ali para os moradores. Dá uma olhada na situação que você vai acompanhar nessas imagens que nós vamos mostrar. Dá até medo, nós estamos com medo. E está aí as imagens desse vazamento que vem provocando esse alagamento na rua. Há um ano a comunidade pede para a Samai, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto. A água do município de Palhoça e o esgoto foi municipalizado e a comunidade reclama muito dos vazamentos e do trabalho da Samai. Segundo o prefeito, falei com ele na outra vez que esteve aqui, leva tempo para que se coloque em ordem a casa, a Samai, mas um ano com o vazamento de água na rua não dá para admitir. Não dá hipótese nenhuma. Afinal, é água tratada, é dinheiro público que é gasto no tratamento dessa água e que a gente está vendo que não está indo nem pelo ralo. A água fica empossada no meio da rua. Mais uma vez, água limpa e tratada em que, segundo os próprios moradores, esse vazamento já dura um ano e até agora a Samai não tomou providências. Daqui a pouco, eu quero voltar com outros casos também. Nós vamos falar de um caso aqui em Palhoça. Eu disse na sexta-feira que foi marcado em um vídeo de um vereador aqui que denuncia o corte de gastos em Florianópolis em áreas essenciais onde a população esperava a conclusão de obras. já já nós falamos disso aqui mas agora para tudo que você está fazendo presta atenção bastante atenção no que eu vou falar para você agora porque o recado agora é para você dar adeus à dentadura. Aumenta o volume que eu tenho uma grande notícia da Oralcim especialmente para você que vem sofrendo tanto tempo com uma dentadura com uma fonte móvel. Presta bastante atenção. Durante toda essa semana a Oralcim vai realizar a campanha Dê Adeus à Dentadura é isso mesmo que você ouviu. Uma semana de grandes oportunidades para você dar adeus à sua dentadura à sua ponte móvel. Chega de sofrimento. Quer participar? Então liga agora 3304-2400 Anotou? Vou repetir. 3304-2400 Será um formato de atendimento diferenciado pensando na sua saúde bucal. Então liga agora 3304-2400 Lembrando que é somente nessa semana a campanha para dar adeus à dentadura. Então aproveite 3304-2400 e garanta a sua oportunidade. Você já sabe a Oralcim é referência em importantes detalhes. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial. Você pensa que nós voltamos com mais informações para você? Hoje infelizmente devido às condições do tempo não vamos conseguir colocar aqui imagens das fontes Colombo Salles e Pedro do Campos. Mas o trânsito é intenso na capital nesse início de tarde nesta segunda-feira muita gente recebeu no final de semana que passou muita gente pagando as contas afinal hoje é o primeiro dia depois do dia 10 onde muita gente tem contas vencendo então se vai sair de casa daqui a pouco antecipe a sua saída para não pegar fila por aí, tá bom? A gente volta rapidinho é dois minutinhos até já. E nós estamos de volta com o repórter Vandio com você 13 horas e 49 minutos você pode continuar mandando seus vídeos 9904 9904 Murinha, você consegue abrir o WhatsApp para a gente aí? Só para provar que você pode mandar o seu vídeo mesmo na hora que nós estamos com o programa está aqui aberto para você, ó produção eu irei na Avenida Aurora o Denizá está mandando fazer a matéria boa Denizá vai lá então então vou deixar o seguinte Denizá eu nem vou pegar a estrela para ir para esse lado aí agora vai lá e mostra para a gente lá, boa, hein? boa, gostei boa, vai lá e manda para a gente tem uma baita pauta mas aqui não temos água há anos rapaz não, show de bola valeu, boa, boa, boa vai lá e estamos aguardando para amanhã ora nada eles estão mandando um vídeo e fotos do que acontece aqui na Servidão Vilela no bairro Agronômica fica atrás do Gelone abaixo da rua passa um rio sempre que chove o rio transborda há mais de três anos e nada é feito para a melhoria dos moradores dá uma olhada na condição que nós estamos vivendo com essa chuva não dá para acreditar mas é essa a nossa realidade agora, Nadri como nós vamos sair de casa para trabalhar? como que eu saio da minha casa hoje, minha esposa? como que meus filhos vão para a escola com esse rio dentro da minha casa e olha só quando baixa como fica a situação nunca limparam esse rio nunca então a água sobe e muda a nossa casa quando a água baixa fica a sujeira ou seja a gente reza para não chover por favor vem aqui e dá uma olhada na nossa situação principalmente depois desse período de chuva Jonathan você sabe onde que é? então é essa rua? vamos dar uma passada ali no caminho então a gente vai a comunidade aí da agronômica estamos indo aí tá bom? estamos passando aí já já vamos acompanhar essa situação de vocês olha só aí termina de chover olha a situação que fica a casa mas como é que você vai trabalhar? tem que voltar para casa para estar limpando sem contar quando invade e olha a altura olha a altura da casa tá? você vai ver que no outro vídeo o morador ele está ali na casa e a água tomou conta de toda a escada olha só aqui ó olha aqui do lado de cá olha do lado de cá e ali é a casa a gente vê o pano que loucura 13 horas e 52 minutos deixa eu aproveitar que eu estou falando de água para aquele morador aqui da da comunidade Ilha Continente na área continental de Florianópolis agora às duas da tarde o vereador De Glabre vai estar esperando vocês para resolver sobre aquele problema da casa já fui três vezes na casa de vocês agora depende de vocês tem aquela outra questão também que o vereador ia dar uma checada lá que marcou para essa segunda-feira às duas horas da tarde queria receber a família da casa que pode desabar aqui na área aqui no Macisto do Moro da Cruz na carreira do Saco dos Limões onde a gente mostrou cabeça tá boa hein então hoje duas horas da tarde o pessoal que estiver assistindo aí o vereador está esperando vocês lá também gabinete do vereador fica aqui no centro de Florianópolis na Câmara de Vereadores é importante a gente mostra os seus problemas aqui mas quando consegue essa resposta do poder público a gente precisa que você também continue em cima tá bom a gente vai continuar acompanhando e eu espero que vocês compareçam daqui a pouco lá Dário tem um terreno aqui na Capoeiras dominado pelo bato que já passa de dois metros de altura o endereço é na rua José Machado Simas ao lado do Big de Capoeiras vamos dar uma olhada é aquele terreno onde ficam os usuários de cara que eu não consigo identificar direito esse terreno vamos ver se ele mandou uma imagem para a gente mais ampla senão eu vou pedir para que você mande é o terreno que fica a passarela ah esse é atrás do Big então aquele outro fica do lado esse é não dá para identificar muito ali é o Big a entrada a entrada do Big é aquele terreno é a continuidade daquele terreno da passarela é a continuidade do terreno da passarela está ali exatamente que isso eu não sei se sou eu eu não o que o morador desse pede não esse morador que nos mandou os vídeos mas como que os moradores pedem que faça a limpeza de uma área se eles mesmos não cuidam das áreas em que eles moram gente se a gente entra em contato com a Concap falar com o pessoal da Concap que faz um trabalho belíssimo na capital para ver se sai um mutirão falar com o secretário do continente vou mandar mensagem para o secretário do continente para que ele possa fazer esse pedido para a Concap falar nisso a gente vai falar com o vereador Pedrão aqui quem sabe o vereador não faz o encaminhamento quem é da área ali também dessa área é o vereador Badeco se o vereador Badeco também estiver na linha conosco para que a gente possa pedir aí fazer um requerimento junto a Concap para a limpeza mas a comunidade também tem que limpar não adianta depositar a responsabilidade só no poder público a gente sabe que a situação está caótica está crítica mas os moradores também tem um pouco mais de cuidado com as áreas onde moram gente na última sexta-feira eu fui marcado em um vídeo o que eu não podia deixar de mostrar aqui porque um vereador aqui da capital foi ao plenário fazer uma denúncia dos gastos em Florianópolis dos cortes de gastos o que me chamou a atenção que na segunda-feira eu cheguei a comentar aqui na semana passada elogiando o prefeito pelos cortes olha sabendo da necessidade de se economizar a própria prefeitura começa a cortar que legal tomara que esses cortes sejam agora refletidos na economia no dinheiro gasto junto à comunidade há melhorias na área do transporte há melhorias na infraestrutura em obras que esses cortes eles sejam feitos para que esse dinheiro que vai se economizar se gaste com a população mas esse é a questão lógica né Jonathan é a questão lógica seria a questão lógica mas esse vereador denunciou outra coisa e é importante ouvir o que ele fala quer ver? coloca no ar senhores vereadores vereador Leila de quase 80% do seu orçamento 79,86% de corte vereador Paixão a Secretaria do Continente teve 57% de corte buraco faixa de pedestre praça as ruas que tem buraco como vão ficar? questão do saneamento nós vivenciando uma crise nesse momento em nosso município referente a esgotamento sanitário a gestão do lixo em que a Concap está afundada em dívidas nós tivemos uma redução da Secretaria em 36% senhores vereadores senhores vereadores quase todas as secretarias tiveram reduções significativamente nos seus orçamentos o FIA fundo da infância e adolescência capaz de trazer projetos sociais pro morro pras comunidades pra quem de fato precisa de uma atenção maior do estado teve uma redução senhores vereadores de 92,49% o Fundo Municipal de Habitação teve uma redução de 94,48% famílias mais de 14 mil famílias esperam por moradia pessoas que estão morando na beira de precipícios que política pública será feita? essa é a pergunta que nós precisamos saber a resposta e nós pedimos pra falar ao vivo com esse vereador porque eu achei de suma importância o que ele disse o vereador Pedrão está na linha comigo vereador, boa tarde tudo bem? boa tarde, Nader boa tarde a todos nossos amigos que estão acompanhando aqui o nosso programa vereador, antes de mais nada eu gostaria de agradecer o senhor por ter disponibilizado pra gente a possibilidade de exibirmos esse vídeo que o senhor havia compartilhado da sua página do Facebook agora, vereador se confirma todos esses cortes em obras da Secretaria do Continente em saneamento? olha Nader essa é uma informação oficial está publicada no Diário Oficial do Município absurdo uma verdadeira vergonha mostra a falta de planejamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis o que deixa que todas as políticas públicas já pensadas em anos anteriores acabem não sendo executadas vereador o senhor cita ali abre o seu comentário falando do Trevo da Certo que pra mim é uma das obras hoje mais importantes da capital porque vai trazer o desenvolvimento o turismo pro sul da ilha e dando a oportunidade e o direito de ir e vir da população que hoje é cerceada por causa do trânsito o senhor fala que essa obra segue a passos de tartaruga olha Nader essa obra eu venho acompanhando há algum tempo e é uma obra que já esteve paralisada e agora a obra caminha a passos muito lento são uma equipe com menos de dez pessoas trabalhando é um elevado que precisa de uma atenção enorme da prefeitura previsão de conclusão olha Nader essa previsão não sei dar a prefeitura também não nos informou já mudou data de várias vezes e não temos uma data fixa ainda e o que me preocupa Nader é que o orçamento do município ele é aprovado via uma lei em que a câmara municipal é obrigado a votar favorável ou contrário e nós aprovamos um orçamento e agora com essas mudanças o prefeito mostra novamente que o que foi aprovado numa lei orçamentária está sendo totalmente alterado sem nenhum planejamento aí vereador eu pergunto o que a câmara de vereadores e o senhor com base nesse seu pronunciamento vão fazer há possibilidade de reverter tudo isso ou pedir para que a prefeitura retome algumas obras Nader o que nós estamos fazendo convocando o secretário de finanças e de planejamento para que vá até a câmara dar as explicações caso ele não consiga convencer os vereadores nós vamos chamar o prefeito para explicar o porquê dessas mudanças afinal a população é quem vai sentir o reflexo dessas alterações pois é como vão ficar essas obras que o senhor mesmo cita nesse seu relatório essa é a nossa maior preocupação nós não podemos deixar que pessoas convivam com o terreno ao lado da sua casa com massa de dois metros de altura como citado bom e até vereador aproveitar porque eu tenho 30 segundos o senhor podia mandar o requerimento para Concapo para ver aquele terreno ali atrás do Big com toda certeza Nader obrigado só para finalizar me preocupa muito é a questão dos alagamentos aqui na cidade e a secretaria do saneamento de habitação que é quem cuida disso e o orçamento cortado de uma forma significativa eu vou estar acompanhando estaremos acompanhando e assim que o senhor tiver qualquer informação estamos à disposição para divulgar aqui no Repórter Band tá certo ótima tarde ao senhor obrigado muito obrigado Nader um abraço a todos florenopolicanos e vamos ir continuar a cidade melhor legal estamos encerrando a edição do Repórter Band desta segunda-feira mas amanhã coladinho com olhares a gente está de volta até amanhã e aí o é o